Olá, bem-vindos ao mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. Hoje teremos um webinário sobre fármacos no Brasil e eu vou pedir ao João Batista Calisto, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências para a região sul, que coordene esse evento e apresente os nossos palestrantes. Como de hábito, eu quero já anunciar o nosso próximo webinário, que vai ser sobre desvendando open science, benefícios, gargalos e desafios. Nós vamos contar com a Cláudia Bowser Medeiros, com a Patrícia Bertin e o Josué Laguardia, que estão envolvidos com esse tema, um tema extremamente importante para a ciência e que está sendo discutido mundialmente. Então, nessa época de isolamento social, em que aumenta muito o número de publicações, principalmente relativos à Covid-19, é um tema que adquire novas perspectivas e que se aplica, não é só a publicações, se aplica a dados, como é que a gente lida com tudo isso através do sistema de ciência aberta. Então, esse será o tema do próximo webinário e, para esse, então, teremos o Calisto coordenando. Então, Calisto, eu passo a palavra para você para apresentar nossos ilustres palestrantes. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade de coordenar nosso seminário, é uma honra para mim. E, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer imensamente os nossos palestrantes de hoje, os debatedores. Nós temos hoje um time muito especial de pesquisadores que vão na área de química, que vão ser nossos debatedores. Agradeço muito o professor Grau Solivan, agradeço o professor Eliezer Barreiro e, finalmente, agradeço também o professor, hoje empresário, Jami Rado. Portanto, nós teremos hoje um debate importante. O Brasil é um país altamente dependente de importação de medicamentos acabados, de fármacos e, portanto, nessa pandemia, nós estamos tendo muitas dificuldades para suprir os hospitais, as farmácias dos medicamentos essenciais. Portanto, esse assunto é extremamente importante para colocarmos o Brasil na real dimensão que ele precisa ter nessa área de inovação em medicamentos. Eu gostaria de agradecer também todo o pessoal da academia que tem feito esse trabalho de permitir essas transmissões online. O Fernando, a Elisa, a Gabriela, o Anderson, a Débora, o Vitor. Sem eles, não seria possível a gente estar promovendo esse seminário. Então, eu vou aproveitar para fazer uma breve apresentação dos nossos debatedores. O professor Grau Solivan tem uma extensa biografia. Ele é doutor em cristalografia de proteínas pela Universidade de Londres. Atualmente, professor titular de Física de São Carlos, na USP. É membro titular da Academia Brasileira de Ciência. Recebeu a comenda a grande cruz da Ordem Nacional do Médio Científico. É membro da Academia do Terceiro Mundo. Ele é membro da Academia de Ciências da América Latina. Foi diretor em 2010 e, posteriormente, presidente, entre 2011 e 2015, do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coordena o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármicos, que é um centro de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP. Seus principais interesses de pesquisa estão centrados em biologia estrutural, química e medicinal aplicados ao planejamento e desenvolvimento de novos fármacos, com particular ênfase nas doenças infecciosas endêmicas e epidêmicas no Brasil. Lidera uma equipe de pesquisa com uma composição multidisciplinar de físicos, biólogos e químicos. Também tem liderado o projeto em colaboração com empresas farmacêuticas nacionais. Vou passar agora a apresentar o nosso segundo debatedor, o professor Eliezer Barreiro. Ele é farmacêutico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em ciência na França, em Grenoble. Atualmente é professor titular da UFRJ, é membro titular da Academia Brasileira de Ciência, pesquisador 1A do CNPq, é coautor de várias centenas de artigos publicados em revistas especializadas, orientou mais de 100 pós-graduantes, mestres e doutores, supervisionou dezenas de pós-doutores, criou o laboratório de avaliação em síntese de substâncias bioativas, da UFRJ, e foi idealizador da Escola de Verão em Química Farmacêutica e Medicinal. É oficial gran cruz da Ordem Nacional do Mestre Científico, coautor de livros de química medicinal e membro do corpo editorial de alguns importantes serviços internacionais. O professor, que agora é empresário, Jaime Rabe, ele é bioquímico pela Universidade Católica do Chile, onde ele nasceu, ele é PhD em Química Orgânica pela Washington University, St. Louis, pós-doutor na Sloan Keckner Institute for Cancer Research em Nova Iorque, foi professor entre 73 e 93 e também diretor do Núcleo de Pesquisa e Produtos Naturais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador 1A do CNPq de 76 a 89, atualmente é pesquisador emérito do CNPq, criou e hoje é presidente da empresa microbiológica que desde 1994, nessa nova desenvolvimento de inovação, ele teve participação importante no desenvolvimento de vários medicamentos antirretrovirais, inicialmente para o HIV e depois para outros retrovirais, incluindo a hepatite C. Patenteou procedimento sintético para manufatura de nucleosídeos contra a hepatite B, a litimidina, participou do desenvolvimento de dois nucleosídeos, que culminou na cura da hepatite C, o sofosfobir, participou como membro do conselho diretor da Farmacete, em Atlanta, que originou o desenvolvimento do sofosfobir, foi consultor da Idenix Farmacêutico, em Boston, como professor e pesquisador, orientou também dezenas dessas doutores e recebeu em 2018 o prêmio da Sociedade Brasileira de Química de Inovação, Fernando Dellenberg. Portanto, é uma equipe, como vocês podem ver, de pesquisadores de alto nível na área de Química e Medicamentos. Eu vou, então, fazer um breve comentário de que cada membro terá 15 minutos para a sua exposição. após a exposição de cada um, eu vou deixar uma pergunta para que seja respondida quando se iniciar os debates e eu pediria, desde o início, que quando for aberto para o debate, que todos os interessados, pesquisadores, fossem muito rápidos nas suas perguntas para que possamos dar oportunidade para o maior número de participantes participar desse debate. Então, eu chamaria para a primeira apresentação o professor Glaucio Lívio. Professor. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Calixto, pela generosa e extensa introdução, apresentação. Quero especialmente agradecer ao professor Luiz Davidovich, nosso presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, nossa vice-presidente, agradecendo a eles pela dedicação e luta pela ciência brasileira e pela implementação desse espaço que tem se mostrado extremamente interessante para a comunidade se comunicar, inclusive com a sociedade, que são os webinários hoje chegando à sua 18ª ou 19ª edição. Eu vou diretamente, então, passar a minha apresentação, que eu espero que todos consigam observar e ver nas suas telas. Eu vou mostrar um pouco do que a gente tem feito aqui no nosso laboratório sobre o Covid-19, mas contextualizar isso no cenário do desenvolvimento de fármacos. Eu não vou me estender nessa parte inicial, todos já conhecem quais são as etapas de desenvolvimento clínico de uma nova molécula, de descoberta, otimização, pré-clínicos e depois as fases clínicas até a sua aprovação. Tem aí algumas ordens de grandeza típicas da indústria farmacêutica em tempo de desenvolvimento, que pode levar até 10, 12, 14 anos. Em número de compostos, em que a gente tem que começar, em geral, com um número grande de compostos, até identificar RITs, ou seja, compostos que apresentem algum sinal de eficácia promissor, otimizar esses compostos, eventualmente chegá-los a testes pré-clínicos e só depois disso tudo ter aquilo que chamamos de um candidato à fármaco, um lead, que pode ser levado às fases clínicas de desenvolvimento. Eu coloquei aqui, nesse círculo amarelo, justamente onde anda o grande gargalo no desenvolvimento de fármacos no Brasil. Nós temos tido muitos eventos de identificação de RITs, ou seja, de moléculas promissoras, através de programas de triagem de produtos naturais ou mesmo de programas de síntese extensivas, mas temos sido muito pouco eficazes ou capazes de percorrer essa trajetória de otimização desses compostos com uma determinada atividade e levá-los efetivamente, não um composto, mas em geral um subconjunto de compostos para testes pré-clínicos. E, naturalmente, o custo disso na indústria internacional, que pode chegar a 2 bilhões de dólares, mas isso não deve assustar ninguém, porque esse custo pode ser menor dependendo da área de atuação, do tipo de problema que vai ser estudado e dos desenvolvimentos associados. Por que é preciso otimizar compostos? A gente está aqui acostumado no Brasil a testar bibliotecas, produtos naturais, plantas contra, por exemplo, parasitas, tripanossoma cruzi, malária, etc., e acha uma molécula com muita atividade, nanomolar de atividade contra um determinado parasita e acha que com isso tem o fármaco. Na verdade, nós temos ali um hit, ou seja, um sinal de que podemos ter uma molécula importante, mas é fundamental lembrar que o fármaco tem um grande desafio. Ele tem que viajar pela biofase do paciente, nós vamos tomar esse fármaco, vai ter que passar pelo estômago num pH perto de 2 ou abaixo, vai ter que chegar no seu intestino e com alguma chance atravessar paredes que são certamente hidrofóbicas para chegar na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea não pode se grudar a outras proteínas ou células ali presentes, até chegar, ou seja, ele tem que ser distribuído, até chegar no seu sítio de atuação, novamente sair da circulação, eventualmente chegar na matriz extracelular. Por exemplo, se é o caso de um parasita ou de uma bactéria que está inserido num dado tecido do nosso organismo, ele ainda vai ter que penetrar as barreiras desse parasita para eventualmente chegar a um determinado alvo e ser ali ativo, então. Nesse interim vai ser metabolizado pelo fígado e outros órgãos do nosso organismo até serem excretados e nesses processos o fármaco pode produzir efeitos tóxicos, portanto toxicidade. A otimização multiparamétrica de todas essas propriedades preservando eficácia é o que nós chamamos de otimização. Então, aí só uma representação, esse fármaco vai fazer essa viagem tendo inúmeros obstáculos para superar, para chegar no seu alvo e não ser tóxico por ligar-se a coisas não esperadas pelo meio do caminho. Uma vez que a gente tenha compostos que tenham essas propriedades demonstradas em vitro ou mesmo em ensaios em vivo, você precisa validá-las antes de chegarem humanos. O professor Calisto, que nos modera hoje aqui, é o principal introdutor dessa metodologia no país, dos ensaios pré-clínicos certificados em que a gente tem que detectar toxicidades evidentes, identificar, descrever e caracterizar eventuais efeitos colaterais, se eles são reversíveis, se podem ser monitorados clinicamente, estabelecer uma relação dose-resposta e quantificar a dose terapêutica e, eventualmente, a dose tóxica, avaliar a distribuição pelos diferentes órgãos, processos metabólicos de eliminação, avaliar coisas de longo prazo, como carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva e teratogenicidade. E isso envolve ensaios com modelos animais, tipicamente, pelo menos duas espécies diferentes, uma de não-roedores, tipicamente utilizando-se cães ou macacos, estudos agudos, de longa duração, e tudo isso sob estrito controle, seguindo protocolos extremamente rígidos, estabelecidos internacionalmente por agências regulatórias e comitês de ética em experimentação animal. Essa é uma trajetória que nós não estamos habituados a fazer no Brasil e isso é um dos grandes obstáculos para o desenvolvimento de fármacos no nosso país. Isso é um funil. Nós temos que partir de muitas moléculas para chegar, eventualmente, com um composto que chegue aos estudos clínicos e que passe pelos estudos clínicos. Então, o Cibifar, que é um dos CEPIDs financiados pela FAPESP, tem a missão de promover avanços efetivos na descoberta de candidatos a novos fármacos através de ciência básica e aplicada, utilizando ensaios bioquímicos, biológicos, farmacológicos, como métodos de ponto em química medicinal, química de produtos naturais, química orgânica sintética, biologia molecular estrutural, fármaco, cinética e toxicologia. A nossa estratégia nesse centro, que envolve muitas pessoas, é juntar quem faz moléculas, sejam elas produtos naturais, substâncias puras, compostos sintéticos, com gente que estuda alvos em doenças e essas são algumas das doenças que nós aqui estudamos. Coloquei aqui em letras grandes a COVID-19, porque foi um projeto que praticamente mobilizou a nossa equipe toda ao longo desse ano de 2020, depois do aparecimento da epidemia, da pandemia. Eventualmente, identificando o RITs, ou seja, moléculas que sejam promissoras, e depois passar esse caminho de otimização dos candidatos, é uma otimização multiparamétrica, que passa por síntese, avaliação de novos compostos, replanejamento, até chegar a compostos que possam efetivamente ser levados para a clínica, para os ensaios pré-clínicos, perdão. No caso específico de COVID-19, nós começamos então um projeto que tem o apoio de várias instituições, e da FAPESP em particular, compostos já aprovados pelo FDA, buscando reposicionamento, produtos naturais, oriundos de diferentes grupos do nosso CEPID, compostos sintéticos da mesma forma, tendo como alvos ensaios enzimáticos contra proteínas do SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, ensaios de invasão e infecção celular pelo SARS-CoV-2, e triagens computacionais sob alvos virais, eventualmente, achar candidatos que possam ser levados ao desenvolvimento, seja clínico, no caso de fármacos já existentes, seja pré-clínico, no caso de moléculas novas. É uma equipe grande, envolve vários colegas, inclusive da academia, destaco alguns aqui, como Luiz Carlos Dias, como Luiz Juliano, Lúcio Freitas, lá no ICB, importante, Carlos Montanari, e toda a equipe do nosso CEPID, Adriano, Rafael, Paulo César, membro da academia, enfim, vários colegas, Vanderlan, deixei aqui o nome também. Bom, todos vocês já estão acostumadíssimos a ver essa imagem do que é o coronavírus, mas só para lembrar que ele tem algumas proteínas que são chamadas estruturais, as espículas, que reconhecem o receptor, a glicoproteína de membrana, chamada de M, a proteína de envelope E, a núcleoproteína, ou seja, aquela que vai se ligar ao RNA viral para empacotá-lo dentro do vírus, e o RNA viral, que é um RNA muito longo, mais longo no caso dos vírus de RNA, 30 mil pares de base. Esse vírus tem que encontrar um receptor para ser internalizado, para isso a proteína de espícula S é muito importante, depois de internalizado, o material genético é liberado dentro do citoplasma da célula invadida, e vai codificar por um conjunto de proteínas cuja missão principal vai ser reproduzir o genoma viral e as proteínas que vão reconstituir novas cópias desse vírus para ele ser eclodido da célula por exocitose e invadir novas células na vizinhança. O genoma, como eu disse, é bastante longo, 30 mil pares de base, duas poliproteínas que são expressas, uma primeira parte que envolve as proteínas chamadas não estruturais, que estão relacionadas ao processamento do RNA, da poliproteína, e a geração de novas cópias do próprio RNA, e as proteínas estruturais que vão ser codificadas pelos genes que estão na segunda metade desse genoma. Bom, nossa etapa aqui, primeira, foi de clonagem, expressão recombinante das proteínas. Eu tenho aqui alguns exemplos, a protease principal do vírus, que é uma cisteinoprotease, embora com um enovelamento tipo quimiotripsina, codificada pela parte chamada de NSP5, Non-Structural Protein 5, e a NSP15, que é a endonuclease. Aqui eu tenho géis de subclonagem, de purificação, mostrando que a gente pode ter essas proteínas puras e ativas. outros alvos já clonados, a PLPRO e a helicase, estamos trabalhando na expressão da RNA polimerase e da exonuclease. Os ensaios de inibição, por exemplo, para protease, já foram desenvolvidos e já estão sendo utilizados aqui no nosso laboratório. A proteína, a protease, tem um sítio ativo composto por dois aminoácidos principais, uma cisteína, representada aqui em roxo, e uma histidina, que são os dois resíduos catalisticamente ativos. E o primeiro exercício foi o chamado reposicionamento de fármacos, em que a gente busca bibliotecas, então, de compostos já aprovados para uso clínico. Identificamos alguns deles, muitos já identificados em outros estudos internacionais também, e que podem alimentar estudos clínicos subsequentes. Uma parte importante do nosso centro é o olhar para a biodiversidade brasileira. A professora Wanderle, a vice-coordenadora do nosso CEPID, vem, ao longo do tempo, preparando e construindo esse banco de dados de moléculas da biodiversidade brasileira, o NUB, que, recentemente, com o apoio do Chemical Lab Shock Services da... dois minutos. Obrigado. Tem feito isso e nós, com isso, conseguimos fazer a triagem desse conjunto. Não basta fazer triagem virtual, docking, é preciso depois fazer simulações de dinâmica molecular que permitem, eventualmente, explorar se essas moléculas de fato ficam no sítio ativo. Outras bases foram aqui estudadas, por exemplo, a base do Chemical Lab Services mesmo, que disponibilizou mais de 50 mil compostos antivirais. A endonuclease, nós já temos inclusive estruturas por cristalografia, por microscopia eletrônica em complexos com vários ligantes que nos identificam agora fragmentos que vão constituir o futuro do nosso olhar para essas moléculas. Estamos usando técnicas de aprendizagem de máquina para a validação de compostos. com esses modelos, a gente tem sido capaz de identificar compostos que tem, depois de testados em células EC50 da ordem dinanomolar. Em parceria com o ICB, nesse projeto financiado pela FAPESP, nós temos implementado ensaios celulares do vírus, propriamente dito, isso é feito na sala NB3 do Instituto de Ciências Biomédicas da USP em São Paulo, pelo Lúcio. Primeiro trabalho que saiu recentemente desse projeto aqui representado, no qual é importante destacar que muitas vezes você testa compostos e identifica atividade, mas eles são também tóxicos. Então, por exemplo, os chamados vermífugos que estão aí sendo propagados, como nitazoxanida e vermictina, embora tenham de fato, e a gente consegue observar isso, reproduzir o efeito antiviral, também tem um efeito tóxico para as células, de tal forma que as doses para serem antivirais são também doses tóxicas para as células e, portanto, é difícil imaginar que esses compostos possam vir a ser ativos. Já estou no final da minha apresentação apenas para comentar com vocês que, se a gente observa no PubMed, olhei ontem, temos lá quase 40 mil artigos publicados nesse ano, quer dizer, a literatura científica é fervilhante, isso mostra como a comunidade científica internacional tem conseguido responder a essa necessidade. Eu quero aqui agradecer ao pessoal do meu laboratório, isso aqui, obviamente, foi feito em dezembro do ano passado, antes da epidemia estar consolidada, se cercar de jovens é sempre o que há de mais valoroso e mais legal dentro da nossa profissão como cientista e pesquisador, os colegas do Cibifar e os colegas que especificamente estão envolvidos nesse projeto financiado pela FAPESP e focado na COVID-19. Obrigado, Thalisto. Muito obrigado pela bela apresentação, muito clara, importante, e eu vou te deixar uma pergunta, se você quiser anotar, para a gente, no início da discussão, você faria a sua resposta. A pergunta é, na sua opinião, o que seria necessário introduzir no sistema de graduação e da pós-graduação no Brasil e quais mudanças nas políticas públicas seriam necessárias para estimular os jovens pela inovação tecnológica e o empreendedorismo? Quer dizer, que é um dos problemas que nós estamos enfrentando e agora nós temos muitas publicações, mas ainda poucos produtos no comércio. Então, depois eu posso repetir a pergunta se você não entendeu. E eu passaria, então, a palavra ao professor Eliezer Barreiros, que será o segundo debatedor e eu já fiz a apresentação para quem está chegando agora, já apresentamos e o professor Eliezer terá também 15 minutos, eu irei avisar quando estiver faltando dois minutos. Obrigado, professor, mais uma vez. não sei se você me ouve, Caristo, boa tarde a todos. Está ouvindo bem. Então, boa tarde a todos, é uma satisfação poder contribuir com esse webinário, agradeço muito a Academia Brasileira de Ciências, me refiro, então, especificamente o meu colega da UFRJ, o presidente da ABC, o professor Luiz David Olves, também a professora Helena Amada. Eu quero cumprimentar os meus colegas de jornada, o professor Graus Rizoliva, agradecê-lo pela excelente apresentação que acaba de fazer, cumprimentar também o professor Jaime Rabe, eu não consigo dissociar o nome do Jaime ao professor que foi meu colega na UFRJ, foi membro da minha banca de mestrado, não vou dizer quando, mas certamente foi muito antigo, e também agradecer ao staff da academia pelo suporte, pelos conselhos e pela orientação. Ao cumprimentar todos por essa participação, eu queria reservar um cumprimento especial aos meus colegas de turma da Faculdade de Farmácia da UFRJ, que nos formamos em 1970 e me pareceu pertinente fazer essa homenagem, uma vez que nesse ano cumprimos 50 anos de formado e então eu uso o homenageio, porque certamente estarão presentes entre a audiência. O tema que eu vou tratar, não tão brilhantemente como fez o professor Grausius, mas prometo-vos que vou me esforçar, é a questão dos aspectos da inovação radical em fármacos, o processo da descoberta com uma ótica mais específica voltada à química medicinal e o seu binômio com a disciplina, a segunda disciplina central que é a farmacologia. Se eu conseguir cumprir esses três subtítulos nessa apresentação breve, eu consideraria bastante eficiente a minha fala nesse momento. Evidentemente que nós temos que começar pela inovação, a inovação enquanto atividade tecnológica, há diversos autores, aqui eu ilustro com dois, duas obras que tratam desse processo especificamente voltada à inovação farmacêutica, mas esses especialistas consideram que a inovação tecnológica é um dos processos mais dinâmicos da atividade industrial que gera riqueza. esse dinamismo que se observa na indústria farmacêutica e na inovação farmacêutica é fruto da interação vital entre ciência e tecnologia. É impossível se inovar em fármacos se não compreendermos a relevância desse binômio na ciência desenvolvendo e conhecendo as fisiopatologias das doenças que se pretende tratar com a tecnologia que faz com que uma pequena molécula que vai ser o tema da minha apresentação aqui sobretudo pequenas moléculas essas pequenas moléculas tomem a forma de uma especialidade farmacêutica que pode se localizar então na prateleira da farmácia. Essa tecnologia farmacêutica aliada à ciência dos fármacos permite que nós possamos ter inovações bastante efetivas na área dos fármacos e medicamentos. Então a primeira observação que faço e chamo a atenção é que a inovação em fármacos ela fundamentalmente se baseia em ciência atrelada obviamente à tecnologia. Não fosse essa afirmação suficiente eu trago aqui três argumentos que espero possam convencê-los disso são três números dedicados à descoberta de fármacos publicado pela prestigiosa revista Science que é editada pela Sociedade Americana do Progresso da Ciência equivalente a irmã co-irmã da nossa SBPC e esses três números dedicados exclusivamente ao processo de drug discovery foram capazes de marcar e delimitar as conquistas feitas durante o século XX fundamentalmente nesse trabalho desse número editado por esses editores que são Julia Upbreak e Jeffrey Marvis foram capazes de registrar aqui as principais conquistas durante o século XX e logo após a virada no século XXI já ocorre o o novo número dedicado ao mesmo tema agora editado por Donald Kennedy onde ele trata de tentar identificar exatamente onde podem haver os grandes gargalos e as conquistas ainda não efetivadas no processo de descoberta de fármacos um ano seguinte o mesmo editor do primeiro número faz outro número da Science complementando as observações de Kennedy mas não somente números da revista Science se dedicam a isso e Gambardella foi capaz de publicar em 1985 pela editora da Universidade de Cambridge esse livro de Ciência e Inovação exatamente destinado à questão da indústria farmacêutica e até o ano da sua edição ele faz uma avaliação de como esses meandros da ciência terminam na inovação em resumo eu creio que essa frase pode ser bastante importante no contexto dessa apresentação porque fica claro que um problema tão complexo quanto o desafio de identificarmos fármacos inovadores seguros eficazes capazes de serem controladores se não efetivos agentes de cura de doenças é um desafio muito complexo depende da interdisciplinaridade esse artigo do prêmio enorme de medicina Arthur Kornberg que ganha o prêmio em 1959 publicado na prestigiosa revista da American Chemical Society o Biochemistry ele reúne um aspecto das duas culturas segundo ele que são uma cultura da química e a cultura da biologia e ele procura de alguma forma muito efetiva juntando essas duas áreas do conhecimento e afirmando que nesses dois universos da interdisciplinaridade surge a química farmacêutica que na verdade se refere a que eu vou chamar aqui para frente de química medicinal e é uma disciplina que se caracteriza pela busca de tratamento para várias doenças conciliando os conhecimentos que emanam da química sobretudo orgânica e depois a farmacologia como veremos a seguir então a inovação em fármacos além de depender da ciência ela é completamente interdisciplinar e nessa interdisciplinaridade que poderia ser muito mais muito melhor expressa por outras disciplinas conexas tanto a química quanto a biologia e eu destaco aqui as duas disciplinas centrais desse processo que no meu ponto de vista são a química medicinal e a farmacologia ou a farmacologia e a química medicinal e é exatamente do diálogo científico que essas duas áreas podem efetivamente produzir esse diálogo resultará numa inovação farmacêutica digna de registro e encontrando na literatura esse cartoon publicado num artigo da Nature de John Whitefield em que ele trata das condições necessárias ao trabalho efetivo interdisciplinar e cada personagem desse cartoon representa uma disciplina obviamente com fenótipos diferentes e claramente isso ilustra as especificidades das disciplinas que precisam estar articuladas de maneira bem organizada como ilustra aqui os amarramentos das perninhas de maneira a ter uma cadência efetivamente consolidada em busca da solução que é efetivamente da busca pela interdisciplinaridade de novos fármacos esse cartão me ilustra então a necessidade dessa articulação respeitando a especificidade de cada disciplina considerando inclusive que a maioria delas são disciplinas experimentais é nesse contexto da associação da farmacologia com a química medicinal que surge no ICB da UFRJ um programa de pós-graduação que é o programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal que procura articular essas duas disciplinas de forma a permitir uma visão híbrida e que não seja só farmacológica nem seja só químico medicinal para que os seus mestres e doutores egressos possam estar aptos a contribuir para a inovação farmacêutica e descobri-lo novos fármacos eu defino aqui me apropriando da frase da IUPAC da União Internacional de Química Pura e Aplicada que através do seu subcomitê de química medicinal e desenvolvimento de fármacos ilustra nessa série de palavras uma definição da química medicinal que finalmente resulta e quer dizer a base molecular da compreensão do mecanismo das propriedades farmacológicas e biológicas das moléculas de interesse terapêutico evidentemente que a nível molecular isso remete à necessidade de etapas consecutivas como muito bem ilustrou o professor Grausos Oliva que me antecedeu mas a nossa química medicinal ela se situa especialmente aqui no que muitos autores determinaram definir como etapa de pesquisa e é o que eu trato no capítulo 12 do nosso livro química medicinal e as razões moleculares da ação dos fármacos quanto aos principais objetivos que são a seleção do alvo desenho molecular de moléculas originais que possam ser novos ligantes os ensaios e a interpretação desses resultados de maneira a compreender a relação entre a estrutura e a atividade a construção de uma série irmã de moléculas parecidas semelhantes similares e depois identificado um protótipo já com modelos farmacológicos em vivo domesticassem e permitirem dizer as possibilidades farmacodinâmicas e farmacocinéticas é nesse universo que a coisa se inicia e depois se complementa pela etapa de desenvolvimento regulatória e comercialização ao químico medicinal cabe essa tarefa que é árdua de equilibrar esse sistema bastante instável é que trata de mostrar a necessidade de harmonizar tanto as propriedades estruturais que regulam as propriedades farmacocinéticas e aqui vão de alguma forma repercutir na biodisponibilidade na posologia das moléculas futuras e as propriedades farmacodinâmicas que vão permitir o entendimento das interações dos fármacos com seus alvos terapêuticos e seus bioreceptores uns tratam da potência efetividade e eventualmente minimizar os efeitos que são chamados de off target responsáveis por eventuais riscos de utilização colaterais efeitos colaterais e aqui a possibilidade de prever estrutura a partir da estrutura da molécula as possibilidades do seu comportamento na biofase o fato é que o que eu procuro demonstrar com isso é que o químico medicinal então tem um papel vital nesse processo e que sem moléculas é impossível inovar de forma radical em fármacos em termos do que nós possamos contribuir para com o SARS-CoV-2 o tratamento dessa doença que é bastante severa grave e que resultou na pandemia que vivemos hoje foi a busca de ligantes para a principal proteína que é a M-PRO desse vírus e nós fizemos isso a partir de compostos da nossa coleção da nossa quimiotéca de compostos bioativos Elieza dois minutos olá Calisto obrigado e essa quimiotéca possui hoje mais de 2.200 compostos e nós elegemos então como uma meta através de um edital interno do Instituto Nacional de Farmas e Medicamentos o INOFAR para identificar a contribuição de jovens pesquisadores sobretudo inclusive os pós-doutores do nosso NCT que podiam contribuir para a identificação Lilides um deles o doutor Rodolfo do Couto Maia associado ao doutorando Lucas Franco foram capazes de processar a nossa quimiotéca sobre a M-PRO e identificar o composto que é o composto de sigla Lásvio 1945 que é um ligante ainda na ordem de micromolar mas suficientemente significativo muito perto dos dois dígitos do início dos dois dígitos digamos assim e essa molécula é um tijolo inicial de partida um hit que poderá estar sendo efetivamente otimizada para que possamos ter uma série congênere e possamos ampliar nosso efetivo nosso efetivo interesse em contribuirmos nesse processo de combate à Covid-19 eu devo salientar que isso aqui é um projeto que se beneficiou da inserção do pessoal do laboratório uma iniciativa de ciência aberta e essa iniciativa de open science envolve o consórcio da Universidade de Cambridge com vários colaboradores no mundo inteiro internacionais os ensaios sobre o vírus foram feitos na Ucrânia por exemplo sempre coordenado pela turma de Cambridge então isso resultou na identificação dessa molécula que certamente é objeto de trabalho posterior eu vou encerrar aqui agradecendo novamente o convite cumprimentando novamente os meus parceiros nessa nessa jornada e agradecer a todos pela atenção muito obrigado muito obrigado Aliezer excelente apresentação realmente vamos ter uma boa discussão e eu gostaria de deixar para você Aliezer uma pergunta que você poderá responder assim que nós abrimos o debate na pergunta eu tenho certeza que você vai responder a maior facilidade da sua área é o seguinte o Brasil tem um dos melhores sistemas de pós-graduação do mundo e a química representa uma das maiores áreas da pós-graduação brasileira porque temos tão pouco especialista em química e medicinal no Brasil capacitado para estabelecer parcerias com as empresas atualmente o Brasil depende quase que exclusivamente da importação de fármacos e medicamentos como reverter essa tendência em uma área de importância vital para a soberania nacional anotado eu posso mais tarde fazer novamente bom eu agora passaria a palavra para o professor também empresário Jaime Rabe e que vai fazer a última apresentação desse webinário antes de nós abriermos a discussão por favor professor Jaime Rabe boa tarde a todos muito obrigado Calixto pela sua apresentação agradeço a Academia Brasileira de Ciências pelo convite honroso convite que me fez de participar nesse webinário é um privilégio para mim participar junto com Glaucios e Eliezer deste webinário e gostaria de dizer da minha satisfação de estar agora participando do lado da indústria ou seja o lado da sociedade que tenta aplicar o conhecimento que a gente ganha através do uso da ciência o meu assunto de hoje trata do reposicionamento de medicamentos versus o desenvolvimento de novos medicamentos um breve histórico sobre este assunto que na verdade tem menos de oito meses de desenvolvimento começou do meu ponto de vista no dia 18 de março deste ano quando a Organização Mundial da Saúde estabeleceu o programa Solidariedade como uma resposta emergencial à pandemia que estava se desenvolvendo globalmente então a maneira mais rápida de buscar alguma solução para o tratamento das pessoas contagiadas com o vírus a SARS-CoV-2 então a ideia era utilizar medicamentos já existentes e foram selecionados por razões que vou comentar mais tarde que são muito importantes a cloroquina logo depois foi incorporada a hidroxicloroquina o remdesivir e uma combinação de lopinavir com ritonavir em sozinhos ou em combinação com o interferon beta-1A no dia 4 de julho de 2020 a Organização Mundial da Saúde decidiu descontinuar os ensaios clínicos com hidroxicloroquina a cloroquina e os dois braços do lopinavir e ritonavir vou comentar mais sobre estes assuntos no final da minha apresentação ensaios clínicos realizados no Irã sugerem que a combinação sofosfovir da clatasvir favoreça a recuperação de pessoas hospitalizadas independentemente dos ensaios in vitro realizados no Instituto Osvaldo Cruz sugerem que a tassanavir inibir a proteância principal do SARS-CoV-2 isso foi publicado no dia 6 de abril de 2020 adicionalmente é demonstrado in vitro em células Vero Q e Calu-3 que o daclatasvir inibir o SARS-CoV-2 e o sofosfovir é inactivo em células Vero mas apresenta alguma actividade nas células Q no momento há dois análogos de nucleosídeos em ensaios clínicos o Remdesivir que é um fosforamidato análogo da adenosina e o MK 4482 originalmente chamado ADD 2801 que é a N4 hidroxidicitidina 5 isobutirato o MK 4482 recentemente comprado pela Merck está em fase clínica 2 e é utilizado via oral em contrasto o Remdesivir já recebeu a aprovação para uso exclusivo hospitalar e necessita ser administrado via endovenosa ambos atuam inibindo a síntese do RNA viral aqui um esquema que o Glauces já apresentou de uma maneira muito mais completa mas que eu queria apenas mostrar porque vai sugerir qual é o nosso algo em este caso nosso algo é a inibição da síntese do RNA viral e neste caso está mostrado pelas proteínas não estruturais número 12 13 14 15 e 16 Glauces já mencionou que o coronavírus particularmente o SARS-CoV-2 o genoma deste coronavírus é bastante gigante talvez um dos maiores vírus conhecidos ele tem 30 mil bases e parte explicável pela funcionalidade principalmente do aparato reproductor do vírus que consiste destas proteínas principais a RNA polimerase dependente de RNA que está na proteína estrutural número 12 temos a metiltransferase na proteína estrutural número 13 a exonuclease que é uma novidade nos vírus que producen doenças graves porque ele é um tipo de corrector de leitura do RNA que está sendo sintetizado junto com o con a NSP14 além da exonuclease está também identificada a metiltransferase que é extremamente importante para dar o acabamento do RNA que está en formação e temos também a proteína estrutural número 16 que é também uma metiltransferase são duas metiltransferases diferentes uma transfere o grupo metil a guanina terminal e a outra na adenosina que é o primeiro nucleotídeo transferido incluído na formação do RNA do SARS-CoV-2 o foco que na microbiológica estamos dando a estes inhibidores é bastante compreensível uma vez que a microbiológica é uma companhia dedicada à pesquisa desenvolvimento e produção de produtos relacionados com ácidos nucleicos daí como o professor Calixto explicou a companhia tem sido dedicado e distinguido por ter participado de forma relevante na pesquisa desenvolvimento e produção de diversos agentes terapêuticos utilizados em diversas doenças virais originalmente e estimulados pela descoberta que o remdesivir era importante então nós decidimos interagir inicialmente com o doutor Tiago Moreno do Instituto Oswaldo Cruz que é um especialista em polimerases de vírus e solicitamos se ele pudesse investigar algumas substâncias que nós tenhamos no laboratório e que possivelmente tinham nas suas estruturas capacidades de apresentar efeito inibitório e nos enviamos no final do mês de abril ou seja estamos essencialmente com 4 meses de desenvolvimento no trabalho que estou apresentando um conjunto de 13 moléculas que nós imaginávamos entre as quais poderia aparecer alguma actividade que seria um HIT a partir do qual nós poderíamos iniciar um processo de desenvolvimento da estrutura do HIT visando a encontrar substâncias específicas ou selectivas contra este vírus estão colocadas nesta diapositiva várias substâncias que estão sendo estudadas do ponto de vista do reposicionamento temos o Atasanavir o Daklatasvir o Remdesivir o Lopinavir e o Ritonavir e entre todas as nossas moléculas de certa maneira bastante frustrante encontramos duas moléculas que apresentaram actividade biológica na faixa de actividade dos produtos que já estavam sendo olhados para o reposicionamento particularmente foi com o Remdesivir e no Atasanavir que está sendo objeto de uso clínico e o Atasanavir que poderá entrar também em estudos globais de reposicionamento mas como estou dizendo aqui a maior parte de nossos produtos que a gente acreditava que seriam capazes de fazer inibição do vírus para nossa surpresa praticamente todos eles foram inativos vou voltar atrás um instante para mostrar que embora a gente tivesse sido muito surpreendido pela inatividade a gente deve reconhecer que pela complexidade e o funcionamento enzimático do vírus este vírus tem recursos como por exemplo a exonuclease que é capaz de reconhecer um nucleosídeo análogo ao natural ele poderia ser incorporado como é incorporado em outros vírus no RNA em formação mas esta exonuclease ela tem a característica de corrigir imediatamente o erro de incorporação de um nucleosídeo análogo existe também evidentemente as duas metiltransferases que já falei então a falta de atividade de nossos compostos poderia então ser explicada pela presença da exonuclease que os estaria retirando do RNA em desenvolvimento entretanto ficamos surpresos que dois de nossos compostos o 907 e o MV804 apresentaram uma boa atividade e também apresentou atividade o remdesivir vou falar em um instante sobre o mecanismo de acção do remdesivir como um modelo de todos os nucleócidos que é a área em que nós estamos trabalhando porque o remdesivir nas células vero não deveria mostrar atividade porque a célula vero é uma célula que embora seja extremamente extensamente utilizada ela não tem recursos enzimáticos para transformar o remdesivir que é um profármaco no seu correspondente fármaco eu decidi colocar aqui o probable mecanismo de acção do remdesivir e sua transformação no 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 trifosfato que é a especie activa então nós temos aqui na parte vamos dizer extracelular o núcleo do remdesivir que é um análogo da adenosina mas é um nucleosídeo especial em que ele tem uma ligação glicosídica que é CC glicosídica e bem diferentemente de outros nucleosídeos tem uma nitrila colocada também na posição alfa no carbono anumérico do azúcar este nucleosídeo per se ele não é biodisponível e uma vez que ele não é biodisponível e que a sua transformação no trinucleotídeo passa necessariamente pela fosforilação catalizada por uma quinase que é uma etapa lenta de activação então ele é transformado em um profármaco este profármaco que vem sendo utilizado com bastante frequência ultimamente chama-se os protídeos que é onde se incorpora o fosfato que é a etapa lenta de incorporação no nucleosídeo de qualquer maneira então qualquer um dos dois que entre dentro das células começa a utilizar o sistema enzimático intracelular e ele é transformado em uma etapa lenta no monofosfato que segue então para o trifosfato no caso do pronucleotídeo ou protídeo este 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 nucleosídeo derivado é transformado hidrolisado pelas esterases intracelulares para este intermediário aqui ele passa uma série de transformações químicas liberando finalmente o monofosfato ou seja através deste protídeo fazemos um bypass jane dois minutos vou correr desculpa para formar o triosfato o reino de servir como eu disse necessita de uma transformação biológica intracelular e isto é mostrado na diferença de atividade biológica na célula que é uma célula derivada de um câncer hepático extremamente rica em sistemas enzimáticos quando comparado com uma célula que é pobre em sistemas enzimáticos e sua transformação entretanto apesar de ele não estar activado para sua forma de final ele apresenta atividade biológica nossos compostos 804 e 907 apresentaram atividade e suspeitamos que talvez algum deles estaria inibindo alguma função importante do vírus e decidimos fazer uma combinação das substâncias que eram inativas originalmente e descobrimos que uma dessas substâncias particularmente 809 junto com 804 apresentou atividade ou seja temos aqui duas substâncias que estão atuando de uma maneira diferente uma 804 está inibindo então alguma função do vírus que permite a manifestação da atividade do 809 este é um slide complexo eu vou pular rapidamente mas está mostrando aqui a diferença da atividade de nossos compostos na célula Vero que está em laranja e a célula Hu que está em azul como podemos ver temos dois compostos muito ativos por 905 e 801 que apresentam que não apresentam atividade quando estudados na célula Vero e apresentam uma atividade substancial ao redor de 90% quando estudados na célula Hu o que sugere claramente que estes compostos são produtos de transformação ou seja são prodrogas do produto ativo finalmente vou passar rapidamente para o próximo slide este slide está mostrando que nosso MD-804 um dos produtos inicialmente detectados como ativo atua na etapa inicial da replicación a actividade 804 depende principalmente evidentemente da célula que esteja sendo testado na célula Hu que tem muita atividade enzimática ele apresenta pouca atividade porque probablemente ele está sendo metabolizado na célula Vero que ele não é metabolizado apresenta uma atividade bastante razoável cerca de 1 micromolar de C50 mas importante na célula Calu que é uma célula ótima como modelo do sistema respiratório apresenta uma atividade substancial de C50 menor que micromolar o que consideramos bastante relevante coloco neste slide rapidamente a distância que vai entre a atividade biológica da corrida para terminar ok estou terminando este mostra rapidamente a atividade do remdecivir na célula HU que é a célula hepática não é a atividade do remdecivir na célula respiratória e o declatasvir e o sofosuvir que mostram a diferença de atividade em estas células mostramos aqui nas líneas em preto no meio o posicionamento de vários compostos nosos entre o remdecivir e outros produtos que están sendo objeto de reposicionamento sendo que algum de nossos compostos já mostra uma certa atividade em torno de centésimo de micromolar na célula HU o que é bastante promisor aqui temos um resumo importante vou apenas me restringir a chamar a atenção do remdecivir na célula Calu que é um modelo importante para a célula respiratória que apresenta um excesso 50 de 0,15 micromolar ao passo que quando estudamos o mb804 0,19 micromolar o que significa que eles têm uma atividade inibitória da formação do RNA equivalente tanto o remdecivir quanto o mb804 apresentam um índice de segurança acima de 2.000 ou seja são bastante promissores mostram ademais os cinco produtos mais importantes até agora do ponto de vista de atividade biológica da microbiológica que são compostos que apresentaram na célula Ru atividade entre menos de um centésimo de micromolar até um décimo de micromolar estas substâncias ainda estão sendo objeto de estudos em célula Calu 3. fechamos também simultaneamente a avaliação do perfil farmacocinético dos compostos 905 e 904 vou passar rapidamente para os dados onde encontramos que o composto mb905 apresenta 100% de biodisponibilidade um dos compostos mais activos que a gente tem lembrando que na célula Ru ele apresenta atividade menor do que 01 micromolar para inibir 50% do vírus e o composto 804 que foi nosso primeiro HIT ele não apresenta biodisponibilidade mas ele tem uma estrutura que acreditamos que seremos capaces de mudar a estrutura para ele ser biodisponível e activo as conclusões em curto espaço de tempo conseguimos descobrir novos e potentes inibidores da síntese do RNA do SARS-CoV-2 estes parecen atuar por mecanismos diferentes complementares à inibição de RNA polimerase viral e portanto poderão fazer parte de futuros coquetéis contra a COVID-19 outros compostos activos in vitro contra a COVID-19 estão em desenvolvimento préclínico no SIEMP onde estamos vendo a toxicologia farmacologia farmacocinética etc e a integração interdisciplinar das três instituições fundamentadas na competência e saber na confiança poderá resultar na construção conjunta de um ciclo inovador relevante para o progresso tecnológico do Brasil e finalmente e reflexão que a ciência é um bem social indispensável o rigor científico e a reflexão crítica são essenciais para a ciência ser compreendida pela sociedade e incorporada à sua cultura obrigado e desculpe o excesso de tempo Obrigado Jaime excelente apresentação a gente passou um pouquinho mas vamos ser interessantes para o debate eu agradeço muito e eu vou deixar uma pergunta para você também anotar aí para a gente discutir assim que abrirmos o debate se você quiser anotar a pergunta a pergunta é o seguinte você teve uma formação acadêmica sólida em química orgânica e trabalhou por muitos anos na área federal do Rio de Janeiro e depois fundou um startup que se tornou um empresário de sucesso na área de desenvolvimento e produção de medicamentos na sua opinião o que impede o Brasil de avançar na inovação tecnológica visando o desenvolvimento do medicamento a ciência caminha mas a inovação vem muito a reboque dessa do crescimento da ciência você vai ficar para o debate que nós vamos ter a partir de agora então para quem está chegando entrou mais tarde nós vamos terminamos agora a apresentação dos três convidados mais uma vez agradecemos muito o nome da academia e vamos passar agora ao debate eu vou responder eu vou fazer novamente a pergunta que eu fiz para o Glaucio não sei se precisa se anotou mas pode ser que alguém não saiba que chegou mais tarde foi perguntado para o Glaucio na sua opinião Glaucio o que seria necessário introduzir no sistema de graduação e pós-graduação no Brasil e quais mudanças nas políticas públicas seriam necessárias para estimular os jovens pela inovação tecnológica e empreendedorismo por favor Glaucio mais rápido se puder seria bom olha o nosso grande problema na minha modesta opinião aqui na configuração da universidade brasileira é a compartimentalização dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação em grande parte eu tomo por medida a minha universidade a Universidade de São Paulo o jovem quando ele abre o livro da Fulvest ele tem perto de 200 alternativas diferentes de cursos de graduação para escolher e cada curso se ele entra dali a pouco acha que ele quer fazer alguma outra coisa tem que fazer um novo vestibular isso então faz com que as coisas sejam extremamente compartimentalizadas no caso do específico desenvolvimento de fármacos Eliezer mostrou isso bem o nosso laboratório é uma prova viva disso nós precisamos de integração entre as disciplinas então é fundamental o mundo inteiro os cursos de graduação já são muito diferentes você tem majors e minors o indivíduo pode fazer disciplinas em diferentes áreas e disciplinas que estimulem inclusive o empreendedorismo esse fenômeno se repete na pós-graduação a nossa pós-graduação também é totalmente disciplinar e que não estimula o empreendedorismo que programas de pós-graduação tem disciplinas de empreendedorismo ou mesmo de ensinar o indivíduo a fazer um currículo para apresentar para uma empresa na pós-graduação o indivíduo não pode falar que quer fazer um estágio na empresa como a graduação permite na pós-graduação se o jovem quer criar uma empresa ele tem que renunciar a sua bolsa porque a bolsa pressupõe atividade permanente integral se ele quer se desligar temporariamente pedia digamos trancamento da matrícula na pós-graduação ele é desestimulado a fazer isso por todo mundo orientador programa porque se atrasa a sua formação a CAPES vai reduzir a sua nota nós não temos tentamos criar no CNPq o programa de doutorado acadêmico industrial que permite você ter um co-orientador na empresa hoje muito ainda limitado eu fiz essa pergunta outro dia num desses webinários aqui da EBC quando é que nós vamos conseguir que um professor da universidade junto com seus alunos de pós-graduação possa criar uma empresa e que essa empresa nos seus primeiros anos funcione dentro do laboratório da universidade pública onde eles trabalham um fenômeno absolutamente natural no mundo inteiro em todas as universidades públicas e privadas mas no Brasil a gente tem esse ranço de achar que nós estamos nos apropriando do bem público quando na verdade nós estamos gerando oportunidades emprego arrecadação para o futuro então eu vejo esses dois problemas estruturais um é a compartimentalização do conhecimento que não promove a interdisciplinaridade a multidisciplinaridade e as dificuldades estruturais que a universidade pública apresenta para a internalização integral da inovação muito obrigado Glaucio excelente resposta acho que vai suscitar mais debate durante o nosso webinário eu passaria a palavra para o Elias mas antes eu vou fazer de novo a pergunta não por você mas porque pode ter chegado algum participante que não viu a pergunta a pergunta é o Brasil tem um dos melhores sistemas de pós-graduação do mundo e a química representa uma das maiores áreas de pós-graduação porque temos tão poucos especialistas em química e medicinal no Brasil capacitados para estabelecer parceria com as empresas atualmente o Brasil depende quase que exclusivamente da importação de fármacos e medicamentos como reverter essa tendência em uma área tão importante para a sociedade Muito bem Galilson uma pergunta que é muito difícil de responder você isso ficou no início que seria muito fácil porque o professor Lerda poderia responder isso facilmente mas a sua pergunta ela tem meandros de complexidade que vou tentar contornar eu vou tentar ajustar e responder na verdade eu entendo que a química de fato ela tem uma contribuição e um estado de maturidade em termos da pós-graduação bastante singular e eu atribuo esse desenvolvimento da química sobretudo com mais de uma centena de cursos de mestrado e doutorado por Brasil afora e muitos de excelência como fruto de um projeto que alguns certamente nós debatedores dessa questão conhecemos mas o pessoal mais jovem certamente não tem a noção completa do que representou para a química e o seu desenvolvimento no país o programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico e científico que era conhecido como PADCT foi graças ao PADCT e as formas de financiamento um pouco mais contínuas mais definidas em termos temporais e de recursos que inclusive capacitaram muitas bibliotecas de universidades na área da química que a química proliferou a química se consolidou a química avançou a química ganhou um perfil de qualificação diferenciado isso não foi distribuído pela química e suas diversas subdivisões inclusive porque os nossos institutos de química onde se aprende a química como disciplina central são muito arcaicos na sua conformação eu exemplifico pela minha instituição é que os institutos de química da UFRJ ele tem a mesma conformação em 2020 no século 21 que é aquela que eu frequentei quando aluno de graduação aluno de farmácia e tendo aula nos departamentos de química então os quatro departamentos continuam sendo os quatro departamentos isso significa que ensinar química em 2020 com uma conformação de organograma do passado é uma tarefa impossível de fazê-la de forma adequada e isso é um fator que impediu na minha opinião o avanço desse conhecimento que se difundisse pelas áreas da química que não estavam contempladas nos quatro departamentos clássicos orgânica inorgâmica fisico-química e analítica e isso não contribuiu então para uma capilaridade no desenvolvimento do mosaico das ciências químicas a química medicinal no Brasil ela é muito recente eu quando cheguei do meu doutorado em 78 era algo que poucos conheciam a química medicinal no Brasil era incipiente mais do que isso era quase que inexistente havia iniciativas aqui e ali e nem acolá havia mais então é um trabalho que ainda está em construção e por isso nós estamos muito interessados e envolvidos em conciliar uma forma de casamento entre disciplinas complementares essenciais para a inovação em fármacos que possam fomentar e isso eu acho que a nossa coagulação ainda carece embora eu concorde integralmente com a sua afirmação que o nosso nível de desenvolvimento é invejável no mundo inteiro nós não temos fomentado a criatividade eu acho que os nossos estudantes de pós-graduação eles são muito eficientes no cumprimento de tarefas eles são capazes de responder a certos desafios inovadores questões complexas mas eles carecem na minha opinião humilde de criatividade e você fomentar a criatividade eu costumo brincar com os meus colegas os meus estudantes meus no sentido afetivo de respeito etc é que de fato teríamos que ter uma disciplina de criatividade avançada porque tudo que é de pós-graduação no nosso sistema de ensino é avançado e muitas disciplinas são exatamente iguais a da graduação então para diferenciar inclusive no conteúdo e o nome vem adjetivado de avançada quando na verdade de avançada talvez não tenha coisa nenhuma então é esse contexto que eu entendo que nós temos que sair um pouco da famosa grade a grade disciplinar que atrofia a nossa inteligência e sacrifica a criatividade das gerações que nós formamos então nós temos que criar sistemas de disciplinas muito mais capazes de serem versáteis elásticos como o professor Grausius muito bem acentuou e talvez esse seja um desafio que ainda não foi vencido eu vou encerrar por aqui depois a gente pode aprofundar um pouco mais essa resposta no que vem a ser os debates à frente não sei se você concorda que essa resposta a pergunta é difícil no sentido de que é uma necessidade que agora tornou premente e não só nessa área porque o assunto hoje é medicamento mas pode ser dirigido às outras áreas também e nós precisamos de uma solução e agora está se reformulando o plano nacional de pós-graduação está discutindo então eu acho que é um momento da gente discutir então muito obrigado pela resposta agora para o Jaime eu fiz uma pergunta vou repeti-la agora a pergunta é o seguinte você Jaime teve uma formação acadêmica sólida em química orgânica e trabalhou por muitos anos como professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois fundou uma startup e tornou-se um empresário de sucesso na área de desenvolvimento e produção de medicamentos antivirais na sua opinião o que impede o Brasil de avançar na inovação tecnológica visando o desenvolvimento de novos medicamentos eu vou fazer uma pequena complementação não surgiram muitas startups nem em farmacologia nem em química no Brasil o que que está está dificultando esse desenvolvimento bom esse é obrigado Calixtra esse é um assunto que tem passado pela cabeça da gente por anos e cada vez que se discute a indústria farmacêutica brasileira o assunto volta a surgir Glaucios e Eliezer nos falaram um pouco sobre as rações pelas quais as coisas não acontecem na universidade na minha opinião tenho pensado muito no assunto mas muito mesmo e a minha o meu pensamento no momento é o seguinte em geral a indústria brasileira tem sido uma indústria de transplante tecnológico onde não houve necessidade de se entregar ao risco de fazer um desenvolvimento e ao risco de fracasar o fracasso é uma situação onde a gente encontra maior espaço de aprendizagem e a indústria brasileira não cediu ao direito do fracasso ela se manteve no conforto do sucesso fundamental em uma tecnologia disponível e através do pacote tecnológico as melhorias dessa tecnologia que viriam a manter em um certo conforto ou a manutenção dessa indústria isso funcionou muito bem durante a década de 60 70 em que os ciclos tecnológicos eram muito ocultos entretanto nos últimos anos e particularmente nos últimos 20 anos a gente está observando que os ciclos tecnológicos são cada vez mais curtos e uma das maneiras de competir pelo mercado é a chamada creação de vantagens competitivas que na nossa área são vantagens competitivas fundamentadas em ciência onde as diversas companhias seriam startups ou companhias já estabelecidas elas tentam transformar os paradigmas de atuação para se tornarem novas lideranças a pesar de que nós estamos vivendo uma época de ciclos extremamente curtos de tecnologia o governo brasileiro em seus diversos programas de tentativa de incentivar a indústria química brasileira e em particular a indústria farmacêutica ela tem tentado sempre olhar o passado por exemplo um programa bastante importante e que foi instituído nos últimos 10 anos aproximadamente que é o programa das PDPs as parcerias público privadas no Ministério da Saúde onde se tenta implantar no Brasil tecnologias de produtos já conhecidos representa exatamente o que eu quero dizer é uma olhada no futuro pelo espelho retrovisor como decía Roberto Campos dessa maneira o objeto de desenvolvimento ele é conhecido você não percorre o caminho do desenvolvimento com o risco do fracasso novamente estamos agora no final do ano 2020 20 anos já entrado no século 90 e continuamos focando o desenvolvimento da indústria no passado na medida que a gente foca o desenvolvimento da nossa indústria no passado sem assumir os riscos ao fracasso que é o procedimento mais normal de a gente aprender inclusive a maneira mais normal de a gente aprender na universidade a gente vai manter a nossa indústria uma indústria espectadora do que os outros fazem nós na microbiológica queremos ser atores e autores de nosso futuro e para isso necesitamos nos envolver e nos entregar ao risco do fracasso mas a medida que a gente se desenvolve ganha ganha a coragem de enfrentar o risco e vai ganhando experiência que nos torna cada vez mais seguros de que vamos ser capaces eu creio em breve de passarmos a ser de espectadores autores para autores e atores de nosso desenvolvimento então eu acredito sem entrar em outras particularidades que a razão principal é que a indústria baseada em coisas antigas nos entrega ao conforto e evita ao fracasso ao passo que quando a gente foca no futuro a gente se entrega ao processo de aprender e cada vez aprende melhor e cada vez se treina as pessoas e cada vez nossos recursos humanos aprendem a entender que é no futuro onde a gente vai viver nossa vida é a mesma maneira que as empresas muito obrigado Jaime está me ouvindo? muito obrigado pela resposta e agora nós temos uma pergunta do professor Hernan chama Vicky por favor Hernan você está ouvindo? estou vendo eu não estou vendo a imagem a minha imagem não estou vendo mas eu estou te ouvindo mas você me conhece então não precisa às vezes você ficou mais bonito mas isso sempre a primeira coisa que eu quero dizer eu não vou fazer pergunta eu acho que a academia está de parabéns por um painel luxuoso eu queria cumprimentar o Calisto o Glaucios o Eliezer e dizer duas palavras do Jaime Rabe porque o Jaime Rabe por incrível que pareça foi meu aluno há mais ou menos 300 anos atrás mas ele ele se vê muito mais jovem pô não é justo então o Jaime é um prazer gigante ver que você continua brilhante isso dito eu tenho uma observação que eu gostaria que o Glaucios comentasse Glaucios eu concordo totalmente contigo tá agora eu gostaria que você muito rapidamente explicasse porque que a USP que continua sendo uma universidade brutalmente conservadora deu tão pouca importância ao primeiro curso interdisciplinar da universidade em ciência que se chamava na época curso experimental de ciências moleculares que responde até hoje exatamente a tua provocação de formação interdisciplinar e até hoje é pouco replicado na universidade com isso acabou obrigado pelo comentário por favor o Glaucio vamos lá acho que provavelmente o Jaime vai querer o direito de resposta mas a sua pergunta carrega a resposta né Hernan você começou a pergunta dizendo como a USP uma universidade brutalmente conservadora a universidade de São Paulo é ainda brutalmente conservadora e mais do que isso o poder vou usar essa palavra no sentido muito amplo que se traduz em número de docentes que eu consigo contratar para o meu departamento divisão de recursos na universidade espaço físico etc ainda é contado por carga didática de docente que um determinado departamento tem então você cada vez que senta numa reunião de conselho departamental ou de instituto para discutir como nós vamos reduzir a carga didática dos nossos cursos de graduação para poder aumentar a flexibilidade na grade horária dos cursos a gente sistematicamente sai com mais horas em vez de menos como um aluno vai se formar sem ter química inorgânica cinco então você vai criando disciplinas porque a sua maneira de contratar mais professores de aumentar o seu laboratório de incorporar os seus alunos e a universidade acaba não aceitando iniciativas como aquela pioneira que você teve à frente na universidade de São Paulo criando o curso de ciências moleculares pescando alunos de diferentes cursos que já haviam ingressado na universidade que poderiam migrar para esse modelo de um curso totalmente interdisciplinar uma ideia excelente criativa é assim que funciona no mundo poucas entradas muitas saídas e que até hoje não consegue ter a sua amplitude merecida justamente porque os departamentos e institutos não querem deixar os seus alunos e a sua carga didática cair para outro departamento ou para outro curso nós fomos fazer uma iniciativa semelhante aqui em São Carlos temos o curso de ciências físicas biomoleculares mas teve que ser criado como um curso novo que é uma tristeza ok Jaime primeira coisa que dizer da minha felicidade de ouvir a meu ex-professor Hernando que conheço aproximadamente há uns 55 ou 56 anos nós somos formados na mesma alma mater no Chile e mentores e tivemos o mesmo mentor o professor Oswaldo Cori que de certa maneira nos ensinou a ver além dessa situação de nós sermos oriundos do mesmo grupo de bioquímica do Chile nós tivemos a felicidade de encontrar no Brasil a nossa segunda pátria e aproveito aqui para dizer da minha felicidade e do meu sentimento de grande sorte de ter encontrado no Brasil a minha segunda da pátria porque aqui eu aprendi muitas coisas entre outras a questão da tolerância e a flexibilidade que me fizeram entender que ciência não se faz apenas na universidade mas ela necessita de ser feita fora da universidade onde acontece o fenômeno social então eu acho que estando no Brasil eu naturalmente segui pelo caminho da flexibilidade e do entendimento de que muito embora a minha vocação inicial era pela pesquisa eu deveria me envolver também em tecnologia uma vez que a indústria brasileira mostrou para mim rapidamente necessidades insatisfeitas então isso não vamos ter ocasião de conversar em outras situações enfim e te agradeço por você me lembrar de momentos felizes de nossa alma mater em Santiago ok obrigado Jaime nós temos agora duas perguntas que nós vamos fazer no bloco professora Helena Nader e na sequência o professor Luiz Lavidovski e aí depois vocês respondem cada um na mesma sequência professora Helena quero agradecer aos três palestrantes e a você Calisto por essa moderação fantástico gostei de tudo aprendi muito até anotei várias coisas mas eu queria um comentário mais específico para o Jaime em relação porque o defeito da nossa universidade sabemos mas o Jaime apontou o defeito também da nossa indústria e o eu queria que ele comentasse quando ele saiu para essa startup porque isso é aonde o Estado tem que estar presente todos os lugares do mundo que eu vi startups acontecendo que é o famoso vale da morte o Estado está investindo então eu queria entender no teu caso Jaime que realmente brilhante como é que você conseguiu porque a nossa indústria realmente a nossa indústria farmacêutica ela está vendo só lucro e não foi falta de programas eu aqui quero citar teve programas muito grandes do BNDES que não foram utilizados para retorno aqui no Brasil então foi muito bom você trazer isso e tentar ver no teu caso para servir de exemplo para aquele jovem empreendedor como é que foi como é que você conseguiu se segurar e parabéns aos três não dá para fazer mais perguntas porque senão eu apoio tchau Obrigado Helena tenho que lhe dizer que a microbiológica ela foi incubada no núcleo de pesquisa de produtos naturais da UFRJ com muitas dores de cabeça porque eu sofri ele ia se estar rindo porque ele sabe do que eu estou falando com muitas dores de cabeça de meus ex-alunos que já tinham virado professores e que achavam que eu como pesquisador um A do CNPq deveria me dedicar 24 horas por dia 7 dias por semana a gestão acadêmica que é dar aulas aprender com meus estudantes e ajudar a orientar e formar novas pessoas na verdade fui me dando conta rapidamente que isto era insuficiente e que havia realmente uma ponte a ser criada com a indústria originalmente a microbiológica foi formada por cinco professores eu não fui um dos fundadores da microbiológica ela foi fundada por cinco professores chama-se microbiológica porque que a ideia original foi de professores do Instituto de Microbiologia e eu entrei a microbiológica na verdade como uma espécie de consultor onde eles acreditavam que eu poderia ajudar a empresa a desenvolver um programa do Ministério da Saúde da antiga central de medicamentos e então foram anos muito doloridos foram na verdade eu comecei a me envolver em tecnologia dois meses depois que eu cheguei no Rio de Janeiro então durante todo o período em que eu estive na universidade foi praticamente 20 anos eu vivi uma vida dupla tentando dar conta da demanda tanto acadêmica quanto a demanda que vinha de fora da universidade e eu me dei conta que a demanda que vinha de fora da universidade era uma demanda relativamente pouco qualificada e quando eu tentava dar uma solução para aquelas demandas pouco qualificadas eu era convidado para conhecer a indústria que estava com essa demanda me dava conta que não havia interlocução adequada para eu discutir a questão científica do desenvolvimento da solução tecnológica que eu poderia dar ao produto e evidentemente não havia instalações então o que que aconteceu foi que na medida que a demanda acontecia eu era confrontado com a necessidade de fazer acontecer eu fui aprendendo a fazer tecnologia mas como eu disse anteriormente Helena eu incubei eu me incubei em tecnologia e eu incubei a microbiológica no NPPN e sofri as consequências por causa das críticas dos meus colegas que eu compreendo perfeitamente porque eu me formei no apostolado científico e fui me modificando então não foi um processo fácil não aconteceu de um dia para outro e no dia que eu decidi pedir demissão da universidade ou seja me desligar da universidade entendi entendi que tinha que crescer outras asas diferentes e me entreguei ao perigo do fracasso porque já havia entendido que era o fracasso onde a gente aprende e onde a gente poderia efetivamente tentar desenvolver uma indústria e quero lhe dizer finalmente Helena que a microbiológica somente tem sobrevivido por uma única razão não apenas importante pelos recursos humanos muitos dos quais tem sido formados dentro da empresa como também e principalmente porque a empresa tem se renovado tecnologicamente de forma contínua e curiosamente o reconhecimento ao nosso labor no Brasil tem sido mais reconhecido fora do país do que aqui eu acho que isso é perfeitamente natural porque o que a gente faz do ponto de vista inovador jamais pode ser reconhecido para quem olha o futuro pelo espelho retrovisor então o que nós entendemos como nossa forma de sobrevivência é aquilo que está de acordo com a forma de sobrevivência daqueles que nos dominam cientificamente então eu digo assim vamos dizer o nosso grande alabancamento internacional aconteceu por um reconhecimento de alguma coisa que nós fizemos no Brasil mas que na época não foi reconhecido e isso nos alabancou para entender muito melhor a questão da interdisciplinariedade que Eliezer falou com muita perfeição enfim é mais ou menos isso é uma construção de muitos anos não é possível imaginar uma startup que vai resolver um problema de uma hora para outra é algo que é uma construção de muito tempo com formação de muita gente obrigada ok o professor Luiz Navdavis deixa eu olá bom consegui ligar aqui tudo então bom em primeiro lugar eu quero dizer que esse esse vinário foi assim um momento alto na Academia Brasileira de Ciências realmente e muito interessante é longe da minha área aprendi muito sou um mero físico ninguém é perfeito aliás o Glauces também é físico mas ele seguiu essa linha e mudou mudou de atividade eu continuo lá conservadoristicamente ou conservadoramente na física Glauces mas aprendi muito achei muito interessante e uma até contrastes interessantes porque nós temos aí pessoas que estão na universidade temos o Jaime que já esteve na universidade está na indústria aprendi muito respostas muito interessantes então primeiro comentário que eu queria fazer agora a minha pergunta está relacionada talvez com o que o Jaime falou apenas é uma coisa mais específica é algo mais específico está relacionado com a pergunta da Helena e também com a pergunta que o próprio Calisto já fez mas eu acho que está um pouquinho mais específico que é a seguinte é o que eu tenho perguntado por aí está certo em várias regiões do país o Brasil acredita-se 20% da biodiversidade mundial tem plantas por aí enfim Calisto sabe disso não é Calisto já usou tem trabalhado muito tem trabalhado muito nisso mas tem posso falar de produtos que vem de plantas da Amazônia que são vendidos no Brasil por 1.200 reais o miligrama isso é 3.500 vezes hoje em dia mais caro que um miligrama de ouro então é é uma preciosidade que nós temos aqui a live ameaçada no âmbito da Amazônia pelo desmatamento pode matar parte dessa riqueza mas a pergunta é essa o que foi parcialmente respondida mas mais especificamente é possível pensar numa bioeconomia no Brasil com uma grande força brasileira como algo que poderia dar um protagonismo internacional ao país uma bioeconomia baseada na biodiversidade brasileira é possível pensar nisso o que é necessário para chegar nisso além das questões que já foram mencionadas aqui essa é a pergunta vamos começar com o Eliezer talvez ele já pode ter vou tentar eu agradeço aí o Luiz essa colocação porque talvez seja fundamental fazer um contraponto sobre a alternativa do uso de produtos que vem da nossa inteligência e não simplesmente da natureza em vez de descobrirmos o que existe criarmos o que pode ser superior às coisas da natureza eu como sou um cara da parte sintética e trabalho com as moléculas que somos capazes de fazer eu faria um contraponto dizendo que existem algumas vantagens e que não excluem em hipótese alguma a possibilidade de termos estratégias de bioeconomia a partir da nossa biodiversidade é evidente que nós temos que construir uma cultura de preservação e não uma cultura que predomina hoje que é do predador e somos muito mais usuários da nossa diversidade de forma predatória do que nós somos capazes de organizar a nossa a nossa diversidade biológica de forma racional e sustentável eu comecei a minha carreira Luiz fazendo moléculas a partir de produtos naturais isso eu fiz na época que Jaime ainda estava atuando na universidade um pouco um pouco antes da saída dele da universidade e havia no NPPN então o Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais da UFRJ uma expertise no uso de diversos insumos naturais de forma sustentável em que somente a química fluminense conhecia a reatividade eu vou citar um desses produtos que foi o Safrol que o falecido e saudoso professor Roderick Barnes era um dos principais especialistas no conhecimento da reatividade desse produto natural brasileiro ele é muito abundante no Sassafrais foi utilizado de forma predatória nas canelas pequenos arbustos que ocorrem de forma bastante diversificada no sul e muitas piperáceas na Amazônia então se observa que essa substância ela se origina em plantas de ecossistema bem diverso e a partir do Safrol por ser abundante e por ter uma química muito conhecida e essa química tinha um sotaque carioca misturado com um pouco daquele do Barnes mas o fato é que estava tudo documentado nas teses na biblioteca do NPPN e nós começamos a fazer modificações moleculares e utilizando o Safrol para fazer análogos de anti-inflamatórios não esteroidais e isso à época foi um trabalho que formou muita gente com essa habilidade de explorar a reatividade química dos produtos naturais então eu creio que se isso foi possível de ser feito numa bancada de um laboratório de pesquisa universitário isso pode ser feito em qualquer ambiente desde que tenhamos o cuidado e reitero essa afirmativa em sermos capazes de fazer a coisa de forma sustentável com muito cuidado e respeito à natureza eu visitei recentemente vou encerrar Calisto visitei há algum tempo uma das minhas visitas à Amazônia às capitais dos estados principais do norte e observei que a sabedoria do caboclo local é fantástica e ele podia isolar derivados de cumarina simplesmente tratando as sementes que caíam na floresta no mato e colocando em taxas com álcool e muito astutamente ele cobria isso com aqueles sacos brancos de farinha de trigo de uma textura específica e o calor do sol com o álcool que tinha tratado a semente totalmente por conta da natureza cristalizava na parte interna do pano o cumaru ou seja derivados de cumarina que tem um valor agregado significativo então existem saídas as mais diversas e eu creio que só não vejo como sendo uma única alternativa qualquer alternativa única e exclusiva atrofia o desenvolvimento de um espaço maior da inteligência portanto eu sou partidário de que nós temos espaço para construir isso com certeza e temos espaço e é o momento de fazê-lo em que a indústria farmacêutica brasileira começa a despertar para a inovação radical já existem iniciativas que mostram de forma bastante evidente que algumas das nossas principais empresas farmacêuticas se deram conta que a economia do genérico e do similar está se esgotando e que portanto é hora de correr riscos e por exemplo a gente consegue ter alguns exemplos significativos disso que eu vou deixar para depois muito obrigado muito obrigado pela resposta e agora eu quero ver se algum dos outros querem um complemento rápido na pergunta do Luiz eu gostaria ok olha é produtos naturais são uma fonte importantíssima de inspiração para encontrar moléculas que são biologicamente ativas e a razão é absolutamente simples quer dizer nós temos aí 3 bilhões e meio de evolução da vida no nosso planeta que é uma coevolução pensa numa planta uma árvore ela não tem pernas para correr ela ela como faz para se defender dos seus predadores que são os fungos as bactérias as formigas etc quer dizer cada organismo pela seleção natural foi desenvolvendo vias biosintéticas para produzir uma proteção química quer dizer então você olha para metabólitos secundários que você tem qualquer micro-organismo plantas etc e eles em grande parte tem a função de proteção ou seja de interagir com o seu predador para bloquear alguma via lá naquele predador então veja o grande problema que nós temos no fármaco que é justamente domesticar eu roubo essa palavra me aproprio dessa palavra que o Eliezer frequentemente usa uma molécula porque veja ela tem que se ligar a um receptor por exemplo um receptor super específico por exemplo no vírus mas essa molécula se um dia a gente arrumar um remédio ela vai ter que ser tomada passar pelo estômago entrar em circulação não grudar em outras proteínas ter um balanço delicado de lipossolubilidade que permite que ela atravesse membranas mas ao mesmo tempo não é insolúvel porque ela tem que estar viajando pelo sangue ou pela seiva da planta ou estar dentro do citoplasma sem se precipitar então são moléculas que tiveram que pela seleção natural encontrar esse nicho delicado que é uma molécula que seja capaz de viajar pela biofase aonde ela foi criada para tal isso é uma das coisas que mais dá dificuldade para uma indústria farmacêutica a gente achar moléculas que caem nos estudos clínicos frequentemente por falhas em farmacocinética ou por efeitos colaterais coisas que produtos naturais já evoluíram no sentido de encontrar o alvo certo qual é a dificuldade achar essas moléculas e segundo são moléculas que frequentemente se apresentam em baixas quantidades é aí que entra a química sintética que pode inspirando-se nas moléculas que são altamente ativas desenvolver moléculas parecidas às vezes idênticas sintéticas mas que possam ser utilizadas do ponto de vista farmacêutico então eu defendo muito que a gente tem que investir pesadamente porém com inteligência não é falar como foi feito na lei da biodiversidade vamos fechar a Amazônia e ninguém entra ninguém mexe e cria uma lei que não dá acesso à pesquisa ao contrário proteger significa conhecer e conhecer significa ter um programa amplo de triagem nós tínhamos uma grande empresa brasileira que começou uma iniciativa nessa área mas sofreu demais por estar num universo e num espaço que não entendeu naquele momento a importância de se explorar a biodiversidade que foi extracta e que foi muito prejudicada em grande parte pela lei de biodiversidade que bloqueou totalmente as suas possibilidades de expansão mas era uma ideia super interessante vamos fazer bibliotecas de compostos naturais o Nub essa base de dados que Vanderland está fazendo agora tem mais de 50 mil compostos compostos da biodiversidade brasileira e acho que isso passa agora a ser uma fonte de inspiração para a gente buscar moléculas que possam trazer riqueza para o nosso país vou te dar só um exemplo o Calixto eu vou roubar mais um minutinho eu quero ter duas perguntas para fazer aqui para os astronautas tá bom eu tenho uma no nosso laboratório no nosso CEPID tem uma pesquisadora professora Mônica Pupo de Ribeirão Preto que estuda como formigas tem que resolver um problema complexo que é passear pelo seu jardim e encostar em tudo quanto é bactéria e fungo que ela vai encontrando pelo meio do caminho e não levá-los para dentro do seu ninho onde um único fungo é essencial para degradar a celulose das plantinhas que ela está levando para dentro então ela tem que desenvolver no seu exoesqueleto um monte de moléculas que sejam bactericidas e fungicidas então por que não nos inspirarmos nisso e acharmos moléculas que são bioativas e a partir delas bolarmos moléculas sintéticas tem tanta coisa na biodiversidade cada dia mais eu me admiro com isso posso falar um instante bem rapidinho que eu estou com várias perguntas aqui para fazer para vocês o que eu queria mencionar aqui é o seguinte na universidade particularmente na área de produtos naturais o foco é a observação a natureza o foco no desenvolvimento da indústria farmacêutica é o atendimento a necessidades insatisfeitas então aqui tem dois focos completamente diferentes que eu acho que se nós vamos utilizar ou tentar tirar vantagem do reservatório químico que são a nossa biodiversidade nós precisamos pensar quais necessidades insatisfeitas da sociedade poderiam ser atendidos pela biodiversidade e a riqueza presente nas nossas plantas eu acho que aqui que está a fonte da reorganização do redirecionamento do esforço que é feito na universidade brasileira em particular com relação ao foco que é colocado na indústria que é atender necessidades insatisfeitas não é que não seja possível a universidade se sair com soluções para alguma coisa que a sociedade ainda não se deu conta que precisava mas em geral os sensores das necessidades estão sendo muito mais das empresas que da academia bom obrigado pelas respostas e agora vamos fazer três perguntas que já tem um direcionamento mais ou menos dos internautas a primeira eu acho que o Jaime era para o Jaime mas ele respondeu talvez a pessoa não entendeu está perguntando o Jaime a Fla Ross por que você não fez o experimento em células respiratórias mas você disse que fez eu lembro você quer enfatizar sim nós iniciamos nós iniciamos fazendo os trabalhos em células vero que são as mais frequentes e estamos terminando de fazer a investigação de nossos produtos nas células Calu 3 que são células de neumócitos que é um modelo muito bom para as células do sistema respiratório ok agora vou fazer pergunta que vão vocês vão identificar o Pedro Bascucci pergunta vale a pena desenvolver antivirais quanto a Covid-2 devido a pandemia em curso e os anos gastos do desenvolvimento eu vou fazer mais perguntas depois vocês respondem o Rócio Espinosa pergunta quais seriam as soluções e propostas para mudar o cenário atual da falta de parceria universidade de indústria e de questão ao alcance dos estudantes da pós-graduação e dos professores investidores e o Acácio Silva de Sousa não seria a segmentação da disciplina no ensino superior brasileiro uma herança nociva do pensamento positivista e uma influência dos militares nesse segmento da educação para alcançarmos um grau satisfatório não deveríamos nos voltar para uma visão mais iluminista da educação por favor vocês fazem quem pode responder essas três perguntas últimas eu vou começar respondendo para o Pedro dizendo o seguinte ou a gente está preparado para doenças emergentes e epidêmicas ou a gente vai continuar tendo eventualmente no futuro situações como essa em que a gente se encontra diante de uma pandemia no qual eu não tenho nenhum recurso terapêutico e não tinha nenhuma vacina acho que ainda não temos embora os russos hoje pela manhã disseram que tem mas entendeu então ou a gente prossegue na busca incessante por novos fármacos e acho que o exemplo HIV é muito interessante quer dizer você já ele trabalha com antirretrovirais há algumas décadas achou o primeiro inibidor de protease e podia achar que está com o problema resolvido mas resistência em vírus bactérias fungos é um problema gravíssimo então por mais que a gente aposte na possibilidade de se ter uma vacina as vacinas não são com 100% de proteção as vacinas não são eternamente utilizadas você tem uma reação grande a uso de vacinas e essa é uma doença particularmente muito perigosa e a gente está vendo aí pelas 103 mil mortes quase que a gente tem hoje aqui no Brasil e o número absurdo de mortes e casos no mundo então uma pessoa que pegue ainda que tenha uma vacina disponível ela vai precisar de tratamento então é fundamental a gente ter recursos terapêuticos antivirais específicos para coronavírus nós não temos nenhum se tivéssemos feito isso em 2009 quando tivemos SARS ou 2003 quando tivemos SARS 2009 quando tivemos MERS a gente talvez tivesse hoje ferramentas terapêuticas melhores e até vacinas por que que não fez vacina naquela época para coronavírus só teve 9 mil casos então é isso que se chama estar preparado nós precisamos estar preparados para pandemias porque essa é uma luta sem fim contra micro-organismos infecciosos mutações vão continuar acontecendo e nós vamos precisar continuar lutando eu gostaria de fazer dois comentários sobre o que o Glaucio acabou de falar primeira coisa os dois produtos mais inovadores que estão sendo desenvolvidos atualmente com a chancela do FDA norte-americano são o Remdesivir e o MK4283 todos os produtos foram inventados por pessoas que estão trabalhando há mais de 40 anos em vírus ou seja não se desenvolve capacidade inovadora de um dia para outro para dar conta em um curto prazo a um problema razoavelmente esperado então essa primeira coisa a visão novamente da indústria brasileira até recentemente porque o Eliezer falou muito bem que há muitas iniciativas recentes no sentido da inovação tem sido até recentemente ainda é prevalente entre muitos empresários industriais o curto prazo a indústria a indústria para ter respostas rápidas ela necessita estar preparada isso significa que é um grande acúmulo de experiência e conhecimento a outra coisa que acho que esta pandemia está nos ensinando claramente é que até algum tempo atrás talvez 10 15 anos atrás dizia-se com muita propriedade que as grandes companhias multinacionais nos interessavam por problemas de doenças tropicais agora estamos vendo que a globalização não é apenas econômica mas nós também estamos vendo a globalização das ameaças na saúde e estamos vendo que de onde é que vem as grandes reações a grande reação vem da mesma indústria que não se dedicou a investigar as nossas doenças mas são doenças que estão chegando aos Estados Unidos por exemplo o dengue o dengue já chegou na parte sul dos Estados Unidos então o que isso significa na minha opinião é que a gente para desenvolver uma indústria farmacêutica nós precisamos trabalhar no território do desconhecido e olhar o futuro tentando encurtar o tempo para chegar no futuro mas sabendo que o treinamento depende de um processo longo de formação de pessoas e do entendimento do que que significa desenvolver um produto para uma determinada situação Calixto se você me permitir eu gostaria só de comentar ok permite o Espinoza a pergunta dele que é a coisa da aproximação universidade e indústria e ele mencionou especificamente a pós-graduação então na minha experiência recente eu observo que existe como já me acabou de salientar uma mudança de paradigma na internalização das competências desenvolvida pela universidade na área de novos fármacos eu estou falando da inovação radical e nesse contexto algumas empresas compreenderam que nesse ambiente é necessário internalizar profissionais qualificados com doutorado então se desenha a partir dos últimos anos uma necessidade de doutores qualificados que possam responder a esse desafio de internalizar projetos de inovação radical dentro de empresas a nossa experiência própria diz que o INCT Inofar nós construímos parcerias com empresas farmacêuticas bastante consolidadas eu vou citar uma a Europharma em que desenvolvíamos o projeto no laboratório com um pós-doutor pago e bancado pela empresa farmacêutica e esse projeto como ele avançou foram dois exemplos estamos caminhando para o terceiro exemplo e isso tem menos de quatro anos e esses doutores envolvidos nesse projeto quando o projeto foi internalizado pela empresa porque ela identificou a oportunidade de trabalhá-lo ela criou postos de trabalho qualificados para doutores o que passa a ser uma nova iniciativa da empresa farmacêutica que está voltando seus olhos para a inovação radical e levou o doutor o doutor ficou durante o primeiro ano desenvolvendo o projeto no laboratório universitário pago pela empresa e depois ele foi junto com a internalização do projeto isso já aconteceu por três oportunidades e eu creio que esse modelo ele não é um episódio momentâneo nem casuístico ele é uma tendência na minha opinião que vale a pena ser registrada aqui ok obrigado agora o professor Jorge Guimarães me mandou aqui um whatsapp ele está tentando entrar não conseguiu fazer a pergunta ele manda parabenizar a academia todos vocês que estão participando nesse debate está muito bom ele faz uma pergunta não um comentário e quem é Embrapi pode ajudar nesse tema ele está se colocando para poder ajudar a avançar nessa área e nós temos para finalizar mais três perguntas que eu vou pedir uma delas eu vou ler porque vem por escrito que é do do Vitor da Federal Fluminense e que ele mandou para para ele está perguntando o seguinte acho que a bioeconomia que o professor Luiz Lavidoff comentou tem uma componente da transformação da biomassa em produtos da química fina quando o petróleo acabar de onde virão os insumos para produzir os fármacos essa é a pergunta dele vocês não respondem porque eu vou chamar na sequência o professor Luiz Juliano e o Oscar Malta que também tem duas perguntas e com essa pool de perguntas de três nós vamos terminar o nosso webinário de hoje por favor então Luiz Juliano e depois o Oscar Malta a minha colocação é bem técnica foi a minha especialidade são enzimas proteolíticas e foi tocado pelo Jaime e pelo Elisier as duas proteases do vírus a M-Pro eu lido com a M-Pro desde 2005 mas não era para estudar nada do vírus era uma enzima muito interessante como o Glaucio já tinha levantado é uma cisteína protease dentro de uma quimiotripicina esse era meu interesse da época e eu preciso dizer que a M-Pro que foi tocada aqui pelo Jaime e principalmente pelo Elisier são duas proteases difíceis porque elas formam dímeros lidar com inibidores com ela é extremamente complicado e pouca gente olha a outra protease protease porque o SARS usa uma segunda protease que ela é muito mais parecida com a papaina e que tem além de fazer parte do que a M-Pro faz ela tem uma outra atividade que é controlar a resposta imune então precisa tomar cuidado quando se fala de protease e usar inibidor de protease de HIV para o coronavírus para mim é desconhecer protease porque o HIV usa uma parte de protease e o SARS são cisteínio protease é isso ok um alto próxima próxima pergunta ele desistiu alô a próxima pergunta o professor Malta tem que abrir o microfone dele não estou conseguindo ver ok mas vamos respondendo Calício e aí se ele conseguir entrar a gente interrompe ok enquanto isso podemos então o Fernando podemos começar está tendo problema na não professor o professor Malta só precisa abrir o microfone dele eu acho que a ideia do professor Glaucio é melhor então vamos nela vamos em frente eu vou começar vou dar um tapinho em cada uma das respostas aqui acho que isso é a última rodada então nós vamos fazer nesse modelo certo primeiro Jorge fala eu acho o Embrapi talvez a coisa mais inovadora que aconteceu no estímulo a relação universidade empresa nos últimos cinco anos pelo menos graças ao trabalho do Jorge e de outros que o antecederam lá na Embrapi sob risco inclusive nesse momento porque os ministérios intervenientes na SOS talvez não estejam conseguindo repassar os recursos que são necessários é um modelo ágil mas que tem um foco em grande parte na resolução de problemas mais imediatos do desenvolvimento de produtos ou seja no grau de maturidade tecnológica mais avançado e isso se aplica no caso da indústria farmacêutica em alguns casos para desenvolvimentos talvez de formulações para desenvolvimento de novas formulações novas formas de entrega de fármacos mas para a inovação mais digamos fundamental radical ela pode ajudar e acho que nós temos uma unidade Embrapi bacana ali em Campinas na SGC que está fazendo parcerias importantes com a Xe com a Eurofarma fazendo algumas coisas de pesquisa básica importantes e que eu espero que outras indústrias farmacêuticas acordem para essas possibilidades também e vamos ver se a Embrapi consegue entrar no nicho da pesquisa clínica que também é um outro desafio aí talvez o Ministério da Saúde possa ajudar nesse contexto o Vitor falou uma coisa importantíssima que é a questão de insumos então aproveitamento da biomassa na produção de insumos é super importante a revista Nature dessa semana por exemplo traz a descoberta da via biosintética completa da colchicina por uma planta todas as enzimas e etapas envolvidas o que abre oportunidades para você derivar isso para vários outros produtos importantes então aprender isso com a natureza me parece uma ideia ótima Juliano meu parceiro no nosso projeto Covid pontuou muito bem que a PLPRO é um alvo importante por ter importância no processamento da poliproteína mas também na proteção a enzimas que possam ser capazes de atrapalhar a vida do vírus lá dentro então ela meio que bloqueia as vias de proteção da própria célula e com isso acho que a gente cobre aqui as respostas que foram levantadas obrigado ok o próximo pode ser o Jean ok com relação a questão do Jorge Guimarães queria lembrar o seguinte lá pelo mês de abril eu recebi um telefone chamado Jorge e disse nós na microbiológica que tratávamos de antivirais não teríamos alguma coisa para fazer com o SARS-CoV-2 dizem aqui na ocasião que na verdade era muito prematuro e que nós não tínhamos feito absolutamente nada duas semanas depois nos mandamos aqueles 13 compostos para o laboratorio Tiago Moreno e mais ou menos em umas duas ou três semanas recebemos aquela resposta com aqueles primeiros resultados quando a gente se deu conta que tinha duas moléculas que tinha uma actividade diferenciada então a partir dos resultados que a gente tinha obtendo não apenas no laboratorio do Tiago na Fundação Osvaldo Cruz como no laboratorio do professor Calixto nós imediatamente vemos uma multiplicidade de funções para o desenvolvimento das moléculas como eu mencionei na minha apresentação muito rápida infelizmente nós temos pelo menos três grupos de moléculas inovadoras que precisam de desenvolvimento cada uma dessas moléculas eles poderiam ensinar pelo menos umas 50 linhas de pesquisa diferentes de modificações e de ideias que tem ido acontecendo entre nós todos os pesquisadores que estamos envolvidos os biólogos moleculares os químicos os farmacólogos então há uma quantidade enorme de trabalho que precisa ser feito a microbiológica é uma empresa muito pequena e nós precisamos recursos principalmente para suprir as necessidades de todos os pós-dócteos que poderão trabalhar neste projeto e dar velocidade este é um outro fator que eu não mencionei mas a velocidade é essencial e neste projeto eu queria lembrar que nós começamos a ver resultados lá pelo final do mês de maio nós estamos julho e julho estamos em três meses de projeto e temos três grupos de substâncias que se apresentam extremamente promissoras há muito espaço para a Embrapi participar de nosso desenvolvimento inclusive para ajudar a estabelecer um laboratório de segurança de testes biológicos no CIEMP por exemplo entre outras coisas enfim acho que há muito espaço para a Embrapi nos ajudar professor Aliezer quer fazer um comentário brevemente eu vou comentar muito brevemente aproveitando para saudar o Jorge e de certa forma eu acho que vou na linha do que o professor Jair acaba de mencionar eu acho que uma das coisas que a Embrapi pode catalisar é ser um pouco um agente de colocar junto e misturar tanto essas intenções e oportunidades que o Jaime mencionou com a qualificação e a competência já instalada em alguns momentos na universidade a última vez que refleti sobre essa possibilidade da Embrapi contribuir com isso eu fiquei um pouco intimidado por conta das exigências que a Embrapi tinha à época que seriam condições de contratos já feitos com empresas no montante que nós não tínhamos como responder em função de ainda estarmos à época engatinhando nessa aproximação universidade e empresa mas eu me associo a essa ideia que Jaime coloca e proponho ao Jorge talvez refletir sobre a possibilidade de organizar um workshop algo que possa ser virtual inclusive de colocar junto e misturar bem os interesses e as oportunidades que algumas empresas possam ter com as competências disponíveis na universidade e finalmente creio que seria interessante só mencionar muito brevemente que o professor Vitor toca num ponto que é crucial e que merece a nossa reflexão porque nós temos que pensar eventualmente como será o futuro dos insumos para as nossas moléculas de interesse terapêutico muito obrigado professor Eliezer parece que o professor Malta conseguiu o microfone então muito rapidamente vamos ver a última pergunta que ele não conseguiu fazer professor Malta consegue fazer a pergunta não não consegue não não então olha então nós estamos já com a cima da maçana da hora de terminar o evento eu gostaria imensamente de agradecer os três debatedores eles foram muito importantes para o sucesso desse debate considero que foi um sucesso pelo número de perguntas debate interesse e vamos em nome do professor Luiz que mandou teve que ausentar para poder atender o Ministério de Ciência e Tecnologia nós vamos agradecer a todos que participaram os nossos convidados palestrantes agradecer o staff da academia o Fernando a Elisa a Gabriela o Anderson a Debra o Vitor que sem os quais a gente não conseguiria fazer esse debate e realmente eu acho que conseguimos atingir os objetivos de um tema extremamente importante para o Brasil e que aos poucos a gente vai mostrando que o Brasil tem condições de fazer mais do que está fazendo e que fez na área de inovação tecnológica especialmente em medicamentos eu não sei se a professora Helena está ainda presente se gostaria de ter algumas palavras ela está presente ou ela teve que sair também Luiz Fernando professor o senhor o chefe o senhor que manda ela já foi embora também então nós vamos encerrando mais uma vez muito obrigado obrigado a todos pela participação pela presença e até a próxima terça-feira quando nós teremos mais um outro seminário obrigado a todos uma boa noite a todos e aí Obrigado.